E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês a respeito de um livro que, assim, não vou dizer que mudou a minha vida, mas ele me fez pensar muito a respeito da maneira que eu me comunico com as pessoas, da maneira que eu vejo o mundo e, principalmente, da maneira que eu vou conseguir resolver alguns conflitos. O livro é esse daqui, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta. O nome do autor é Marshall Rosenberg. Ele era um psicólogo já falecido, inclusive, faz pouco tempo, ele morreu com uns 80 anos. E ele foi um psicólogo que decidiu estudar a violência e a causa dessa violência, a raiz do problema e como solucionar esses problemas através da comunicação. Para vocês conseguirem entender melhor o que é a comunicação violenta, eu vou ler só uma frase para vocês que mexeu muito comigo, que eu acho que é super importante, que define muito bem o que é a CNV. Mais do que uma técnica para resolver conflitos, é um modo de ser, de pensar e de viver que, como diz Marshall Rosenberg, o autor, nos ensina a expressar o que está vivo em nós e a enxergar o que está vivo nos outros. Assim, podemos descobrir o que fazer para enriquecer essa vida. Ou seja, a comunicação não violenta vai ser, basicamente, uma maneira racional, inteligente e simples de resolver problemas, de você conversar com as pessoas e entender o real significado do que elas estão tentando te passar. Mesmo que seja de uma maneira agressiva, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive no livro fala bastante sobre isso. Hoje, de maneira geral, eu vou contar o que eu entendi e o que eu aprendi com esse livro. Eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum profissional, eu sou só uma pessoa tentando melhorar, principalmente a minha maneira de lidar com as pessoas e o mundo. Apesar de ser, na maior parte do tempo, muito calmo, como um bom sagitarianinho, eu sou meio cavalo, às vezes, na hora de falar com as pessoas, principalmente na hora que eu estou meio estressado. É muito difícil me estressar, é muito difícil eu ficar bravo. De maneira geral, eu tento sempre resolver as questões ou até fugir um pouco de problema, mas quando é meio inevitável, eu dou uns coices que eu fico assim, gente, eu preciso mudar isso. Eu fico pensando, às vezes, que eu já fui grosso em algumas situações, e sabe quando você fica remoendo isso na sua cabeça? Então, é mais ou menos isso daí. E quando eu vi esse livro, eu achei muito interessante o que ele tinha para dizer, e aí eu decidi ler ele, comprar ele, entender melhor sobre essa tal da comunicação não violenta. E, basicamente, a CNV tem quatro pilares que eu vou ler aqui para vocês. O primeiro é observar sem julgar. O segundo é nomear seus sentimentos. O terceiro é identificar e comunicar suas necessidades. E o quarto é pedir ao invés de mandar. O que eu achei muito interessante da CNV é que ela te ensina a realmente entender o que a pessoa está tentando te passar, e não no literal do que ela está falando. Então, por exemplo, se a pessoa é extremamente grossa contigo ao te pedir alguma coisa, às vezes é muito mais sobre um problema interno dela, questões de infância, questões de como a família dela lidava com isso e ela aprendeu, do que o que realmente ela quer te passar. Deu para entender? A CNV vai te ensinar a engolir sapos, vamos dizer assim, mas sem perder a sua essência. Você não precisa mudar, sabe? Mas você precisa só tentar entender o que aquela pessoa está realmente querendo te dizer. Eu fico até pensando, teve alguma situação que aconteceu recentemente comigo com a Manuela que eu percebi que realmente eu estou tentando mudar algumas coisas na minha cabeça em relação à CNV. Tipo, a gente teve uma discussão sobre algum assunto, e na hora, ao invés de ser reativo, de ficar bravo, ou ficar, tipo, já pensando nas questões todas assim, eu falei, cara, deixa eu entender a raiz do problema. Não fui reativo, perguntei qual era o sentimento dela em cima disso, e cara, resolvemos o problema. E essa foi uma virada de chave muito grande para mim, porque eu penso em algumas situações que eu poderia ter evitado, às vezes um conflito com um amigo, de uma maneira mais grosseira, e ter feito isso. Se eu tivesse esse conhecimento da CNV, eu lidaria de outra maneira. A CNV te ensina a coexistir independente das divergências. Cara, essa frase foi muito legal, porque nem todas as pessoas são iguais, ninguém, na verdade, é igual. Você teve uma criação completamente diferente da que eu tive, fulaninho também teve outra criação, e a gente não sabe como cada pessoa vai reagir. E a CNV deveria ser ensinada nas escolas, sabe? Isso é uma maneira de lidar com conflitos. Então, a gente, às vezes, aprende algumas matérias meio inúteis, sinceramente. Por que não levar para as crianças, levar para as pessoas, uma maneira melhor de solucionar os problemas do dia a dia? Alguns princípios que eu acho interessante de você aplicar na sua vida, se você tem interesse em CNV, é o seguinte, sempre deixar muito claro o que você quer dizer. Então, não fica rodeando muito, sabe? Seja claro, as pessoas podem entender de início como uma grosseria, mas tudo depende da maneira que você vai falar. Se comunique claramente, fale dos seus sentimentos. Eu não tenho muita paciência para joguinhos, principalmente em relacionamento. Manuela também, graças a Deus, não tem. Então, acho que é muito legal você conversar com o seu parceiro, conversar com os seus amigos, deixando bem claro todas as situações. Eu gosto disso, eu me senti triste por causa disso, senti raiva por causa disso, e conversar mesmo com a pessoa. Comunicação é para todos. Comunicação é a única maneira legítima da gente resolver questões, sabe? Outra coisa, que é inclusive uma das regrinhas da CNV, que é demais, é o pedir sem mandar. Por que não você ser carinhoso na hora de pedir alguma coisa? Você realmente levar aquilo de uma maneira mais leve, ao invés de só mandar sempre, sabe? Ser controlador com aquele assunto, ser controlador na vida. Eu acho muito mais interessante a gente ser carinhoso, a gente pedir de uma maneira educada. Evita conflitos, evita também algum desgaste no relacionamento. Por isso que eu acho que o diálogo é muito importante. Com certeza tem muita gente que já aplica o CNV sem saber, sabe? Eu conheço pessoas que são extremamente calmas e sabem solucionar problemas de uma maneira muito simples. Meu tio é uma pessoa dessa. Ele não é muito do conflito, não manda muito indiretinha, ele sempre é muito claro sobre os sentimentos dele, como ele está se sentindo em relação a isso. Eu acho que é uma maneira muito bonita de você lidar com a vida, sabe? Mas enfim, ele foi muito revelador nesse sentido de lidar com conflitos. Parece que são algumas coisas meio óbvias, mas quando você vê que existe um nome para aquilo e começa a nomear os seus sentimentos, começa a nomear os problemas e começa a enxergar as pessoas de uma outra maneira, além da casca dela, sabe? Acho que a palavra certa seria empatia. Quando você começa a ter empatia pelas pessoas e compreender que existe uma bagagem diferente da sua, você começa a se comunicar de uma maneira mais fácil com aquela pessoa, mais fácil até com a sua família. Super indico esse livro. Eu vou deixar o nome para vocês direitinho aqui embaixo. Alguns lugares para comprar também. Ele estudou a comunicação não-violenta durante muitos anos. Inclusive Gandhi, Martin Luther King, tudo utilizava o da CNV para se comunicar com as pessoas. Então, assim, eu acho que o mundo precisa um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de atenção, empatia ao próximo, entender realmente que nem todo mundo vai se comunicar da mesma maneira e que ser reativo não é a solução para os problemas, sabe? Foi um vídeo só de resumão, assim, do que eu entendi da comunicação não-violenta. Deixa aqui nos comentários se eu errei alguma coisa, se vocês não entenderam. E vamos debater também sobre esse assunto. Lá no Instagram também eu vou abrir o debate, se vocês quiserem se comunicar comigo por lá. Deixa aqui, inclusive, se vocês querem mais resumos de livros, se vocês querem que eu dou dicas de leitura também. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.